Num vídeo anterior, nós deixámos um pouco aqui esta questão no ar. Como encontrar um intervalo tal que estejamos razoavelmente confiantes? E este razoavelmente confiantes eu deixei aqui entre aspas porque é, digamos, uma forma um pouco vaga de colocar as coisas. Portanto, estejamos razoavelmente confiantes de que há 95% de probabilidade do verdadeiro valor da média estar nesse intervalo. Que valor era este? Bom, nós tínhamos aqui uma certa votação e nós estávamos a fazer aqui umas certas estatísticas, estávamos a fazer aqui uma sondagem e o P era a média aqui desta distribuição de Bernoulli. Correspondia também aqui à proporção de pessoas da população real que iria votar dos apoiantes do candidato B. Além disso, esta média aqui também é igual aqui a esta média desta distribuição amostral. Eu até vou escrever aqui. Portanto, esta média também vai ser igual aqui à média da distribuição amostral. E nós vamos falar mais sobre o que é que queremos dizer com este razoavelmente confiantes neste vídeo. Então, vamos começar por colocar-nos uma questão. Qual é que é a probabilidade de nós considerarmos aqui uma certa amostra, calcularmos a sua média e desta média estar a menos, estar a uma distância inferior a dois desvios padrão. E aqui este desvio padrão, estou a falar deste desvio padrão aqui em relação à média aqui desta distribuição amostral. Portanto, estar a menos de dois desvios padrão da média daqui da distribuição amostral, de μx. Vou representar aqui a azul, de μx, porque aqui também está representada a azul. Qual é que é esta probabilidade? Bom, esta distribuição, ela é essencialmente a distribuição que nos mostra qual é que é a probabilidade deste x barra estar numa certa zona. Então, aqui estamos a perguntar qual é que é a probabilidade dele estar a menos, da média, estar a menos de dois desvios padrão. Reparem que aqui temos dois desvios padrão para a direita, dois desvios padrão para a esquerda. Portanto, estamos a perguntar qual é que é a probabilidade do x barra estar aqui dentro deste intervalo. Bom, e se esta aqui é uma curva normal, então nós sabemos qual é que é essa probabilidade. E, digamos, é um facto conhecido. Nós também podíamos utilizar uma tabela da normal, mas é um facto conhecido de que com aproximadamente 95%, mais concretamente, com 95,4% probabilidade, este valor vai estar aqui dentro deste intervalo. Então, nós podemos dizer que o valor desta probabilidade vai ser 95,4%. Normalmente, dizemos que esta probabilidade é aproximadamente 95%. Mas nós vamos deixar aqui este valor mais exato. E agora, reparem, dizer isto, ou dizer que a probabilidade de μ de x deste aqui estar a menos de dois desvios padrão de x, bom, isto aqui é exatamente a mesma coisa. Isto também vai ser igual a 95,4%. Porquê? Porque reparem que estas duas afirmações, essencialmente, são a mesma afirmação. Dizer que qualquer coisa está a menos de uma certa distância de outra, é a mesma coisa que dizer que esta outra está a menos de uma certa distância daquela. Portanto, estas duas afirmações são essencialmente a mesma coisa. Portanto, estes valores vão ser exatamente o mesmo. Bom, e além disso, este μ de x, esta média aqui, nós sabemos que é igual a p. Portanto, esta parte aqui, nós podemos substituir por p. Bom, e agora temos aqui um outro problema. Este desvio padrão aqui. Este desvio padrão aqui, reparem que se trata do desvio padrão aqui desta distribuição amostral. Mas este desvio padrão, reparem, é dado por esta expressão. E esta expressão aqui vem em função do desvio padrão desta distribuição. E reparem que este desvio padrão refere-se à população geral. Portanto, tanto este p como este desvio padrão, nós nunca os vamos conhecer com precisão. O que nós podemos fazer é estimá-los. E foi também o que nós fizemos. Este desvio padrão aqui, para a população completa, nós substituímos-lo por este desvio padrão obtido a partir aqui desta amostra. E, portanto, obtivemos uma estimativa para este desvio padrão. E esta estimativa foi de 0,05. Então, nós vamos utilizar, ainda assim, esta estimativa. Nós vamos poder dizer que a probabilidade de p estar a menos desta quantidade que agora estimamos como sendo 2 vezes 0,05 de x barra vai ser, bom, agora já não podemos dizer que é igual a este valor. Era igual a este valor quando tínhamos aqui o verdadeiro desvio padrão da distribuição amostral. Desta vez, nós substituímos-lo por uma aproximação, por um, digamos, uma estimativa, uma boa, a nossa melhor estimativa. Então, ainda assim, vamos poder dizer que é aproximadamente 95,4%. Bem, e já que estamos a fazer uma aproximação, vamos esquecer aquele 4 e vamos colocar aqui 95%. Bom, e ainda podemos fazer aqui esta conta e dizer que a probabilidade de p estar a menos de 0,1 de x é aproximadamente 95%. Portanto, é por isso que nós falamos em razoavelmente confiantes. Digamos que nós estávamos confiantes, completamente confiantes, estávamos certos de que a probabilidade de p estar a menos de 2 desvios padrão de x barra é de 95,4%, mas só estamos confiantes de que este aqui é igual a este. Mas não podemos dizer que, com certeza, isto vai ser igual a 95%. É por isso que nós estamos aqui a falar em confiança e não propriamente em certezas. E ainda podemos reescrever isto aqui de outra forma. Reparem que este x barra era a média para uma certa amostra e nós temos, de facto, uma amostra. Nós tínhamos uma amostra, tínhamos esta amostra de 100 pessoas que tinha sido escolhida aleatoriamente e tínhamos chegado aqui a um valor de x barra de 0,43. Então, dizer que p está a menos de 0,1, ou seja, a uma distância inferior a 0,1 de x barra é a mesma coisa que dizer que a probabilidade de p estar entre x barra mais 0,1 e x barra menos 0,1. Portanto, estar entre 0,43 menos 0,1 e 0,43 mais 0,1 vai ser aproximadamente 95%. Bom, e estas afirmações são essencialmente equivalentes? Elas não são exatamente equivalentes porque daqui para aqui nós substituímos este aqui por uma certa estimativa. Ainda assim, querem dizer essencialmente a mesma coisa. E muitas vezes nós escrevemos isto da seguinte forma. Nós dizemos que o intervalo de confiança de 95% vai ser o intervalo que vai deste ponto até este ponto. Ou seja, que vai de 0,33, ou seja, 33%, a 0,43 mais 0,1, ou seja, 0,53, ou seja, 53%. Então, eu vou sublinhar aqui intervalo de confiança. Isto porquê? Porque nós não estamos a dizer que o verdadeiro valor de p esteja dentro deste intervalo com uma probabilidade de 95%. Nós estamos a dizer que temos confiança de 95% de que o valor vai estar aqui dentro deste intervalo. O verdadeiro valor da proporção na população real pode estar dentro deste intervalo ou não. O que eu tenho é uma confiança de 95% de que ele vai estar dentro deste intervalo. E se isto fosse uma situação real, se realmente estivéssemos num país onde ia haver eleições e alguém estivesse de facto a fazer uma sondagem, depois de fazer este estudo, o que é que ele ia dizer? O que é que ele provavelmente iria publicar estes resultados, não sei, no jornal ou iria à televisão explicar as suas conclusões? Ele iria dizer que 43% vão votar no candidato corresponde ao 1, ou seja, o candidato B. E depois, as restantes, porque estamos neste país estranho onde as pessoas ou votam num ou votam no outro, então as restantes 57% vão votar no candidato A. E ele vai dizer isto e vai dizer que tem uma certa margem de erro. Ele vai dizer que tem com uma margem de erro de 10% e com uma confiança de 95%. Reparem que estes 10% é só uma forma dele dizer, ok, eu acredito que são 43% a porcentagem que vão votar no candidato B. Mas esta porcentagem, reparem, esta porcentagem foi obtida a partir da minha amostra aleatória. E, portanto, foi assim que eu cheguei aqui a este 0,43%, ou seja, este 43%. A verdadeira porcentagem, a verdadeira proporção de pessoas que realmente vai apoiar aqui o candidato B, nós não sabemos, mas nós digamos que temos esta firme convicção que anda ali à volta dos 43%. E é por isso que se diz que se tem uma margem de erro. Temos uma margem de erro associada a uma certa confiança, uma confiança de 95%. Volto a enfatizar que não estamos a dizer que há uma probabilidade de 95% de que a verdadeira proporção esteja dentro deste intervalo. O que nós estamos a dizer é que temos uma certa confiança de que isso aconteça. Uma certa confiança de que isso aconteça com uma certa probabilidade, de certa forma. E reparem que esta pessoa que está a apresentar os resultados desta sondagem tem uma margem de erro relativamente grande. Reparem que ele está a dizer que 43% vai votar no candidato B, mas com esta margem de erro, reparem que a verdadeira proporção pode estar ali entre os 33%, mas pode chegar aos 53%. Ou seja, até é possível que seja o candidato B a ganhar, ainda assim, com esta margem de erro. Se por acaso nós quiséssemos diminuir esta margem de erro para ter mais certezas sobre qual é que era o candidato que iria ganhar, o que é que nós teríamos de fazer? Teríamos de voltar atrás, teríamos de escolher aqui uma amostra aleatória com mais pessoas. Reparem, se passássemos, não sei, este 100 para 1000, aqui eventualmente poderíamos ter a mesma média, eventualmente poderíamos ter um desvio padrão semelhante, mas aqui iríamos estar a dividir por 1000. O que quer dizer que aqui iríamos estar a dividir por 100, aqui iríamos estar a dividir por 100 e este valor aqui iria ser mais pequeno. Como este valor aqui iria ser mais pequeno, aqui este desvio padrão, então aqui embaixo também iríamos substituir este valor por um outro valor, mas este valor iria ser mais pequeno. Quer dizer que aqui este iria ser mais pequeno, quer dizer que esta margem de erro iria ser mais pequena. Isso quer dizer que esta sondagem iria ser mais precisa. E esta porcentagem dos 43% iria ser mais fiável.